Música Toda sexta-feira é dia de Agro Internacional aqui no Jornal do Produtor. Hoje vamos saber qual é a importância do setor agropecuário para o comércio exterior brasileiro e qual a estrutura da Câmara de Comércio Exterior. E para nos ajudar nessa tarefa, eu recebo aqui no estúdio a assessora econômica e de Relações Internacionais da CNA, Gabriela Koser. Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Qual a importância da agropecuária no comércio exterior? O Brasil, como a gente sabe, é um dos maiores produtores mundiais de alimentos. Pode abrir os slides, por favor? Aqui a gente vê que a produção do ano passado foi de quase um trilhão de dólares de alimentos no mundo. O Brasil tem 7% do comércio mundial agropecuário. A gente vê que a União Europeia, no comércio exterior, ela é o principal exportador mundial. Mas o Brasil, provavelmente, nos próximos anos vai se tornar o próximo maior produtor mundial. A gente vê a comparação entre a agropecuária e o comércio exterior em si, o total, a gente vê a diferença. A participação brasileira na agropecuária é muito maior do que no comércio total. E, provavelmente, a gente vê que vai continuar crescendo essa participação da agropecuária. Próximo, por favor. E dá para se ver como o Brasil se posiciona nesse cenário? Exatamente. A gente vê aqui que o Brasil não é só destaque em termos de valor de comércio. Ele também é destaque na produção e na exportação dos principais produtos agropecuários mundiais. No açúcar, no café, suco de laranja, carne bovina, carne de frango, soja em grãos, milho, óleo de soja, farelo de soja, carne suína e algodão. A gente vê que esses primeiros, ele é tanto o maior produtor mundial quanto o maior exportador. Então, a gente consegue ver também, aqui ao lado, a participação de cada um desses produtos na pauta mundial de exportações. Então, a gente vê, por exemplo, açúcar. O Brasil tem quase metade do mercado mundial. Então, a gente vê a importância, a relevância do produtor brasileiro, do produtor de açúcar, dos outros produtos também, no comércio mundial. Isso mostra o poder, a potência que a gente tem. A gente é uma potência agropecuária e a gente já é e a gente ainda tem muito a crescer. Não só por ganho de produtividade, mas também por ganho de acesso ao mercado. São vários tipos de ganho que a gente tem como crescer e tem como desenvolver ainda mais esse setor que é tão importante para a economia brasileira. O próximo, por favor. A gente também pode saber a importância das políticas de comércio exterior para o Brasil? Exatamente. O que é importante a gente observar? O Brasil, ele é uma potência agropecuária e ele é uma economia muito grande no mundo e ela é muito importante. Com as mudanças agora, com o nosso novo governo, com o governo do presidente Temer, ele tem adotado várias reformas. Reforma tem sido a palavra que ele tem utilizado em seus discursos. Então, a gente vai ter reforma na Previdência, a gente vai ter reforma tributária. E o comércio exterior não podia ficar de fora. Uma das principais mudanças que ele adotou foi o seguinte. A CAMEX é a Câmara de Comércio Exterior. Ela é um instrumento fundamental de política externa. Ela é muito importante para o Brasil e é composta por vários ministérios. O que o presidente fez? Em julho, ele assumiu a presidência da Câmara de Comércio Exterior. Isso demonstra o quanto ele está preocupado com esse tipo de política, com esse setor e o quanto isso vai ser importante para a retomada da economia brasileira. Então, a CAMEX tem três principais funções. Formulação, coordenação e implementação de política de comércio exterior. Então, quando a gente observa que o presidente tirou a CAMEX do Ministério da Indústria e Serviços e assumiu a presidência para ele, isso demonstra o quanto o comércio exterior tem se tornado uma política fundamental para a retomada do crescimento brasileiro. Próximo, por favor. As ações, as mudanças, né? Sim, ele fez algumas mudanças. Então, a gente vê que agora a presidência da República é quem é que preside o conselho. Então, abaixo da presidência, a gente tem a CAMEX, que é o conselho formado, o Conex, que é o do setor privado, onde a CNA, inclusive, tem participação por meio do seu presidente João Martins. Então, a gente mostra que não só o governo está mudando, mas que também, desde o ano passado, a gente é membro do Conex e a gente tem atuado de forma contundente dentro do conselho para defender os interesses do produtor rural. Então, esse trabalho conjunto entre setor privado e setor público é muito importante para o desenvolvimento da cadeia. Então, a CAMEX é composta por alguns conselhos de financiamento de exportações, de investimentos. E mais uma mudança foi feita recentemente. A Secretaria Executiva, que antes era de responsabilidade, ficava dentro do MEDIC, ela foi para o MRE. Por quê? Porque uma outra mudança que o presidente termo adotou foi a seguinte, ele tirou a CAMEX, a APEX, desculpa, a Agência de Exportações Brasileiras, do MEDIC para o MRE. Por quê? Próxima slide, por favor. A APEX, ela é muito importante, tanto para a tração de investimento, para a promoção comercial e para a identificação de países e mercados, potenciais mercados. Promoção da exportação. Promoção das exportações. O que acontecia anteriormente? A APEX, dentro do MEDIC, ela não tinha uma conversa tão interessante com as representações do Ministério das Relações Exteriores fora do país. O que acontece? Com essa mudança agora da APEX sobre o guarda-chuva do MRE, o que vai ocorrer? A gente vai ter uma maior sinergia. Então, a APEX e os representantes, os diplomatas, eles vão trabalhar em conjunto para desenvolver o comércio exterior. Então, isso vai ser muito bom para o agronegócio. E, além do mais, a APEX anunciou que está em desenvolvimento um projeto específico para o setor. Então, agora a gente vai ter o Panagro, que provavelmente vai ser anunciado nos próximos meses, que é um projeto de promoção das exportações do agronegócio. Então, isso mostra que não só o comércio exterior é o foco do governo, mas também o agronegócio, que a gente sabe toda a importância da economia, que ele tem aumentado a participação na balança comercial. A gente já tem quase metade da balança comercial desse ano. Então, isso mostra o quão o agronegócio e o quanto o comércio exterior têm sido fundamentais para a economia brasileira. Outra mudança muito importante que foi feita foi no Conselho dos Ministros. Como a gente tiveram algumas mudanças, a gente passou de 32 para 23 ministérios, logo que o ministro, enquanto interino, assumiu, ele mudou os ministérios e também mudou o Conselho. A APEX, ela tem ministro do Planejamento, o próprio presidente da República agora também faz parte, investimentos, ministro das Relações Exteriores, o do MIDE, que continua sendo membro, ministro da Fazenda e da Agricultura. Então, são todos os ministérios que tomam decisões estratégicas para a política, tanto doméstica quanto da promoção do comércio exterior, é um momento que eles estão todos reunidos, estão todos discutindo quais são as prioridades e como eles vão trabalhar em conjunto para conseguir alcançar os objetivos. Então, a gente espera que agora, com o presidente Temer já assumindo a presidência depois do impeachment da ex-presidente Dilma, ele deve convocar uma reunião nas próximas semanas, até acho que em outubro já deve ter a primeira reunião da APEX agora sobre o governo Temer. Então, a gente espera que realmente toda essa parte da política externa, de promoção que estava um pouco atrasada por conta das questões políticas, ela volte a deslanchar. E isso vai ser muito importante para o produtor, porque ele vai começar agora a ter mais estabilidade, vai começar a fazer maior planejamento, vai poder tomar as decisões já para a próxima safra agora, com um cenário completamente diferente. Ok. Assessora Econômica de Relações Internacionais da CNA, Gabriela Cozzi, muito obrigado pela participação. Obrigada. Bom dia.